O choro da velha baiana A esperança no real E a força da nossa raiz Ninguém pode calar O choro da velha baiana Que o choro da velha baiana A esperança no nosso coração Salve o povo do Zacca Porque eu sou de todo ele E fim de foto Foto Bateria do Zanquer Bateria do Zanquer Capão E pra Capão A Morteza Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá O samba não acabou É pra acabar Sua resistência E você tem Todo mundo Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá O samba não acabou É pra acabar Sua resistência E você tem Que eu ganho tudo no fim Eu fui me levar E foi viajar Dos filhos da saudade Hoje a gente se perdeu E deixou pra trás Nossa simplicidade Os pés no chão levantando poeira Os braços marcados no meu coração E aí Eu era feliz E não sabia Bruno, eu sou masculino Todo mundo A quem me dá amor Poder voltar Pra tirar dentes E reivindicar Pra povo brincando Com liberdade Solta a voz, solta a voz No chão levantando poeira E o chão! O chão está em pé na verdade! E foi na verdade! Obrigado! Vamos! Cadê? E o chão! E a força! A força! Há que a força! A força! Mas a força! A força! preacher! A CIDADE NO BRASIL